O canal da TV Churrasco no YouTube, hoje tenho o prazer de estar fazendo para vocês um Prime Rib diferenciado! Gente, é fora da média, tá? Então fica o convite, se você não é inscrito em nosso canal ainda, só se inscrever gente, tá? Nós temos um grande prazer que diariamente está colocando conteúdos novos para todos os amantes do churrasco! Você compartilha também com seus amigos, cunhados, amigos de trabalho, amigos da escola, porque é um material muito rico, muito rico realmente, tá? Então tem tudo que você imaginar que vai acompanhar um churrasco, você encontra no programa TV Churrasco no nosso canal no YouTube! Valeu! Outra sugestão, já se inscreveu? Dá uma picada aí no sininho, que cada vez que tiver novidade, você recebe aí um lembrete! E a hora que você tiver um tempinho, você acessa as maravilhas que a gente tenta sempre estar encantando a vocês! Valeu! Fique comigo, porque essa receita é imperdível, hein? Estou usando esse corte do gado Angus, que ele é mais tenra a carne, até pelo próprio marmoreio que ele tem! E este corte Prime Rib, ele nada mais é que você tirando os cortes dentro do padrão brasileiro, é o filé de costela chamado, tá? Então Prime, porque é a primeira, então seria a primeira costela, tá? Olha só que maravilha, tá? E nós vamos fazer de uma forma também bastante simples, gente, tá? Então o que que eu vou fazer, gente? Olha, eu vou colocar um fiozinho de azeite, fala, Baltão, você anda exagerando, que inovação é essa? Não, gente! Porque é o seguinte, gente, a minha vivência, com tanto tempo trabalhando com o churrasco, você vai vendo de tudo, né? Então tem pessoas que só colocam o sal, levam para uma churrasqueira, o sal cai tudo! Vai colocar uma especiaria, leva para a churrasqueira e cai tudo no carvão, tá? Você colocar um pouquinho de azeite, o que que vai acontecer? Nós vamos fazer uma aderência para que a hora que o tempero cair, ele segure para poder realmente... O objetivo das especiarias é você passar para a carne, né? Não para o carvão, né? É ou não é? Tá? Então, eu estou usando o tempero Cocina Mix, que é o tempero oficial do programa TV Churrasco. Já existe em inúmeros supermercados e se você não encontrou, você também pode acessar tvchurrasco.com Entra no nosso site, lá direito tem loja, você pode comprar e vai receber no conforto da sua casa, um site super seguro! Valeu, gente! O papel alumínio, ele vai funcionar para você poder pegar com tranquilidade, olha, para você poder estar virando, né? Eu, se você achar melhor, você pode também estar virando a carne com o pegador ou apoiando numa faca longa, tá? Vamos levar para a churrasqueira? Bom, gente! O detalhe é, eu não coloquei pela lateral aqui, porque o tempero já vai assentar na carne, é o padrão que eu utilizo. Se você quiser fazer na volta toda, a altura do braseiro está aproximadamente, gente, 50 centímetros da base da churrasqueira, tá? Aproximadamente uns 20 minutos, 10 de um lado, 10 do outro, tá? Com muita calma, vai fazendo, se você pode pegar pelo osso que está envolvido com alumínio, ou você apoia com uma faca. Bom, amigo de casa, agora paciência para fazer esse assado delicioso e nós já voltamos! Bom, amigo de casa, já está prontinho! Ah, mas antes queria deixar um recadinho para vocês aí. Pegue o seu celular, gente, faça uma selfie. Você assistindo o programa TV Churrasco, mande para a gente, para a gente compartilhar com todos os milhares de amigos internautas e também compartilhar com os nossos telespectadores, que diariamente assistem o programa TV Churrasco, pelo SBT, afiliadas VTV e TV Sorocaba. Vamos lá? Ó, vou cortar nessa posição aqui, até para que um amigo de casa dê uma olhadinha. Ó, vamos lá? Pegando uma parte ainda da gordura, misturado com a parte da carne, gente. Ó, dá uma olhadinha. E aí, água na boca? Então, assista novamente essa receita, para você pegar os detalhes aí e compartilhe com os amigos, hein! Porque eu vou fazer a hora mais gostosa, que é degustar! Viva! Hum! Esse corte é maravilhoso, mas o tempero, gente, é imperdível! Muito bom! Muito delicioso! E nós estamos ficando por aqui, gostaria de mandar um grande abraço para você, Washington, de Santo Antônio de Jesus, uma cidade da Bahia, que acompanha toda a programação nossa também, pelo WhatsApp, tá? E para os telespectadores que acompanham a programação, pelo SBT, afiliadas VTV e TV Sorocaba, cidades de Piracicaba e Porto Feliz. Gente, aquele abraço, hein! E muita paz, muita luz e fiquem com Deus! Viva! Tchau, tchau!